Então, bom dia a todos. Então, a nossa reunião já está sendo gravada. Hoje nós temos a presença, né, para falar para nós sobre o seu trabalho, do Henrique Costa dos Reis. Ele tem graduação em matemática pela Universidade de Brasília e mestrado em matemática pela Universidade de Campinas. Desde 2016, ele é aluno de doutorado em matemática aqui do nosso programa. Está sob a orientação da professora Jaqueline Mesquita, com período sanduíche na Universidade de Santiago, no Chile. O tema da tese dele é investigar as equações abstratas diferenciais funcionais com retardo dependendo do Estado e as equações diferenciais funcionais em medida com retardo dependendo do Estado. Então, Henrique, muito obrigada por sua disponibilidade em apresentar o seu trabalho e fique à vontade. Obrigado, professora Manuela, pela oportunidade, pelo espaço, pela organização do seminário de análise e obrigado pela presença de todos pela audiência que se encontram para assistir essa palestra. Bem, conforme ilustra o título da minha apresentação, eu vou mostrar alguns resultados, alguns teoremas obtidos para equações diferenciais funcionais com retardo dependendo do Estado. Esse é um trabalho desenvolvido por cerca de dois a dois anos e meio. Trabalho com a colaboração da professora Jaqueline Mesquita e do professor Hernan Henriquez. Essa palestra, eu vou dividir em duas partes. Então, a primeira parte, eu vou tratar sobre equações diferenciais funcionais abstratas e vou mostrar a existência e a unicidade para esse tipo de equação. Então, essa sigla aqui, que é em inglês, Abstract, Functional Differential Equation, então, equação funcional, equação diferencial funcional abstrata, no caso aqui, com retardo dependendo do tempo, porque utilizarei esse tipo de equação para obter resultados sobre as equações que temos mais interesse de investigar, que são as equações com retardo dependendo do Estado. Então, essa primeira parte vai ser sobre essas equações abstratas e a segunda parte vai ser sobre, falarei sobre as equações em medida, né? Então, Functional Measure, Functional Differential Equation, with State Dependent Delay. Então, equação diferencial funcional em medida com retardo dependendo do Estado. E aqui também, vou mostrar resultados de existência e unicidade, teorema do Periode Average Theorem, que em português fica traduzido como método da média periódico, e vou falar rapidamente sobre a correspondência entre as equações funcionais e medida com as equações diferenciais generalizadas. Então, para permitir a compreensão da audiência durante toda a palestra, eu vou denotar X nessa primeira parte. X vai denotar o espaço de Bannock com essa norma. T de T vai ser uma família de operadores lineares contínu, semigrupo. A vai ser o gerador infinitesimal dessa família, esse semigrupo. E aqui é a história, conhecida pela comunidade que trabalha com esse tipo de equação, como a história de uma função X em T, ou também o segmento da função X em T, que é dado por essa expressão. Vou usar, nessa primeira parte, o espaço de fase definido no livro do Rino Murakum, nesse livro aqui, no livro desse autor, no livro do Rino. Esse espaço de fase, essa definição axiomática desse espaço de fase, ele dá certas condições e certas certas desigualdades importantes para se trabalhar com essas equações. E vou usar a integral de Bokner nessa primeira parte. As hipóteses iniciais de todos os teoremas desse primeiro trecho do trabalho são as seguintes. eu vou trabalhar com uma função regrada, ou seja, a função que os limites laterais em todos os pontos de zero e A existem. Vou exigir que a R de T esteja delimitada por essa função e vou pedir que essa subtração, que é limitada, porque toda função regrada no compacto é uma função limitada, então, essa conta aqui, esse ínfimo existe, eu vou chamar de Tau. e eu vou introduzir um outro espaço, que eu vou chamar de B Tau, de todas as funções que estão no espaço desse espaço de fase, que satisfazem as seguintes propriedades. A história de qualquer função que eu pegar daqui, a história entre Tau e zero também vai estar no espaço de fase e essa função é contínua. Qual é a importância dessa construção? É que em algumas situações, quando tomamos um elemento em um espaço de fase, a sua história, a sua história antes, para números antes de zero, pode não estar no espaço de fase. Isso acontece em alguns casos. Então, vamos trabalhar em um espaço onde isso não acontece até determinado intervalo, no caso aqui, de Tau até zero. E essa continuidade vai me ajudar a obter estimativas e obter, por exemplo, que esse espaço aqui, a construção desse espaço com essa norma é um espaço de Banning. Durante esse trecho do trabalho, também vamos exigir sempre que a minha função F, definida nesse domínio, tenha o que chamamos de condições de cara teodônico, ou seja, mensurável na primeira variável e contínua na segunda variável. E a importância dessas condições reside nesse lema que mostra que se a F satisfizer isso e se a função X, uma função X definida aqui, for contínua e a história em zero estiver em beta Tau, então, se eu tiver tudo isso daqui, essa função é mensurável em relação à Bopp, né? É muito importante ter isso daqui, porque eu vou poder definir as soluções das equações diferenciais, das equações funcionais diferenciais abstratas, como vamos ver no próximo slide. Então, esse resultado aqui tem importância para que eu consiga definir o que é a solução de uma equação diferencial abstrata com retardo dependendo do tempo. Então, como que nós trabalhamos nessa primeira parte? Nós estudamos esse tipo de equação, certo? E essa equação, como eu falei no início da apresentação, ela será, os resultados que eu apresentar aqui, elas serão auxiliares para a demonstração do outro problema com o state dependendo de lei, com o retardo dependendo do Estado. Então, por isso que eu chamei aqui de problema auxiliar e para estudar esse problema, eu tenho, então, a definição de solução. o que é uma solução para essa equação diferencial? Então, a gente diz que uma função x definida aqui é uma solução branda, né, Mildo, pode ser traduzido como branda, se ela for contínua entre 0 e A, se x de 0 pertence a φ, né, se satisfaz aqui a condição inicial, né, condição inicial nesse caso agora é uma função, e se essa integral aqui é satisfeita. E note a importância do lema anterior, porque se a função f não fosse misturável, não podia escrever essa sentença aqui. Então, essa é a nossa definição de solução. A x vai ser a solução dessa equação se satisfizer essa relação integral aqui. O primeiro resultado, o primeiro teorema que obtivemos foi o seguinte, quais hipóteses nós pedimos para obter a solução daquela, que eu vou chamar de problema 1. vou pedir que a minha função f satisfaça uma espécie de condição de elipse aqui na segunda variável. Então, você tem aqui f de t psi 1, f de psi 2 menor ou igual que uma função e a norma de psi 1, psi 2. E pedindo só isso, eu tenho que, e claro, a f tem que satisfazer a condição de carácter, eu adoro, eu não coloquei aqui, mas a gente vai pedir isso durante todos os teoremas relacionados à primeira parte da apresentação. Se eu pedir isso daqui e que a F satisfaça as condições de carácter, eu adoro, aí o meu problema tem solução. E a solução é única, que é importante também. A unicidade da solução do problema 1 vai ser importante. qual é o método que utilizamos para provar? É um método relativamente padrão, eu defino o que a gente chama de operador solução, então, gama vai ser uma função que vai associar a x é essa relação aqui, essa relação integral, e o que eu desejo? Eu desejo que essa relação integral seja igual a x, ou seja, que a gama, que a função gama tenha um ponto fixo, e aí eu recorro aos teoremas de ponto fixo que conhecemos, geralmente utilizando, assim, eu pelo menos ouço muito falar do teorema do ponto fixo de Schauder e o de Bannack, e assim, ambos têm hipóteses, eles têm, obviamente, hipóteses diferentes, geralmente quando se pede uma condição assim, geralmente utiliza o teorema do ponto fixo de Bannack, que vai ser o caso, nesse caso. Então, para eu utilizar o teorema de ponto fixo de Bannack, eu tenho que ter que o operador que eu estou trabalhando tem que ser uma contração, e então para obter a contração eu obtenho essa estimativa onde mtio e k chapéu são constantes positivas, o mtio vem do fato do operador desse operador que tem uma certa alimentação e esse k chapéu vem dos axiomas do espaço de fase. Então, com essa estimativa e faço uma interação, eu obtenho essa outra estimativa. E aí, com o n suficientemente grande, eu faço esse daqui pequeno, então, para n suficientemente grande, a minha gama vai ser uma contração. Então, com isso, eu tenho que, eu tenho, aplicando o teorema do ponto fixo de Banach, eu tenho que, eu tenho solução, eu tenho que isso aqui vai ser igual a x, então, eu consigo encontrar uma solução para o problema 1, e essa solução vai ser 1. Henrique, teve um problema com a internet, vamos aguardar uns então, pois não. A sua internet foi interrompida por uns, alguns segundos, se você puder retomar a partir desse, acredito que do início do item 3, por favor. A partir daqui mesmo, né? É, comece a falar. Então, eu estava, deixa eu encontrar aqui, então, eu estava, eu estava falando o seguinte, que eu ia aplicar, eu apliquei o teorema do ponto fixo de Bannock, para aplicar o ponto fixo de Bannock, eu tenho que ter um operador, eu tenho que ter uma contração, né? A minha gama tem que ser uma contração, para ser contração, o que foi feito? Eu obtive a estimativa 2, e aí, utilizando a estimativa 2 várias vezes, né? Porque, ó, aqui, gama de x, gama de y, ela envolve norma de x e y, então, se eu botar gama quadrado aqui, é equivalente a gama de gama de x, então, gama quadrado vai aparecer um gama de x aqui dentro, gama de x, gama de y, e depois eu uso novamente, a própria estimativa 2, para obter algo que envolva apenas x e y, e aí eu chego no item 3, e aí, com n suficientemente grande, na verdade, aqui eu tenho que trocar para um a, na verdade, tenho um erro de digitação aqui, mas, porque, isso aqui tem que ser uma constante, né? Não pode depender do t, então, para um a, aqui vai ser a, daí para n suficientemente grande, isso vira uma contração, e aí eu posso aplicar um teorema de ponto fixo de Banach, então, contração, isso aqui é igual, essa igualdade fica igual a x, e aí eu tenho a solução do problema 1. Se eu mudar as hipóteses, se eu assumir agora que o operador, a família de operadores é compacta, que a f é localmente elipse, e se eu supor que a minha f satisfaz uma condição desse tipo para uma função integrável aqui, e a f contínua e não decrescente, se eu pedir uma desigualdade dessa forma, eu tenho também que o meu problema, o meu primeiro problema tem solução, e a solução é única. Nesse caso, nesse caso, eu vou aplicar o teorema do ponto fixo de Schalder, eu apliquei o teorema do ponto fixo de Schalder para obter este resultado, e como foi aplicado este teorema? Eu, novamente, peguei meu operador de solução, então, o meu desejo é que gama de x seja x, aquela última estimativa, ou seja, a hipótese 4, faz com que para todo elemento que esteja na bola de raio r, faz com que gama de x também esteja na bola de raio r, então, eu tenho uma função, um operador que sai da bola para a bola, e a bola, nós sabemos que é um conjunto fechado e convexo, perdão, ele é fechado e convexo, então, temos satisfeita as primeiras hipóteses do teorema de Schalder. Agora, o fato disso ser relativamente compacto para ter fixado permite que eu prove que a minha gama é equicontínua da seguinte forma, quando eu faço essa estimativa, faço essa subtração, eu obtenho essa igualdade, e o que acontece? O fato de gama de br de t ser relativamente compacto, faz com que quando o h for, quando eu tomar um h suficientemente pequeno, isso aqui vá para zero, independente do que está aqui dentro, porque esse elemento está aqui dentro, perdão, esse elemento está dentro desse conjunto. E essa parte é da mesma forma, quando o h for suficientemente pequeno, isso também vai para zero. Ou seja, a minha gama de x vai ser equicontínua. Então, equicontínua mostra que a gama de br vai ser relativamente compacto, e aí eu aplico o teorema de Schalder, vou ter um operador contínuo definido num fechado e num convexo. Então, eu aplico o teorema de Schalder. Lembramos que o teorema de Schalder não me dá unicidade, me dá apenas existência. Por isso que eu pedi a hipótese A2, que é a hipótese A2 que vai me dar a unicidade do problema A1. Certo, então, tanto nessas hipóteses do teorema que eu vou chamar de teorema A2, quanto com as hipóteses do teorema A1, eu tenho existência e unicidade para aquela equação diferencial funcional abstrata com retardo dependendo do tempo. Vou utilizar esses resultados para provar agora que a equação diferencial abstrata com retardo dependendo do estado tem solução. Mas antes eu preciso construir um outro espaço que eu vou chamar de R e o R e o R e o R e o R e o R vai consistir de todas as funções regradas daqui para cá de 0 em A em R que satisfaz isso satisfaz essa desigualdade por que eu estou construindo um R e tal porque aparentemente o beta tal do início da apresentação fica aparecendo que o beta tal lá fica dependendo da função da escolha da função R ou seja dessa função regrada lembra da função regrada aqui eu comecei a apresentação como eu tenho a minha R e eu tenho a minha R satisfaz uma desigualdade e satisfaz uma desigualdade desse tipo então eu tenho a minha beta tal mas na verdade o meu desejo é construir uma beta tal que não dependa dessa R não fique parecendo que para cada R eu tenho um beta tal então o que nós vamos fazer agora é fixar esse número e obter o R de tal que são todas as regradas que satisfazem isso e aí a partir daqui eu obtenho a minha beta tal esse R de tal é fechado e converso o subespaço daqui sabemos que esse espaço ele é um espaço de bannock então sendo R tal fechado esse também vai ser clonic com essa norma e agora momentos para demonstrar existência para o nosso problema que eu vou chamar de problema principal dessa primeira parte que eu obter existência e unicidade para equações diferenciais funcionais abstratas com retardo dependendo do estado a definição de solução para esse tipo de equação é análogo para análogo em relação a definição apresentada anteriormente então o que é uma solução para esse problema é qualquer função que é contínua em zero a que a história em zero seja Φ e satisfaça essa relação integral então o primeiro resultado vamos chamar na verdade esse é o terceiro resultado para o problema principal eu vou fixar esse número vou supor que as condições do segundo teorema demonstrar falado que são satisfeitos ou seja eu tenho existência e unicidade para equações corretadas dependendo do tempo vou pedir essas condições para função ρ que seja regrada na primeira variável e que esse conjunto seja equicontínuo essas funções restritas no compacto de beta tal e vou pedir que a minha ρ satisfaça isso com essas condições eu tenho a existência e unicidade para equações diferenciais abstratas com retardo dependendo do estado note que geralmente na literatura é pedido que a minha ρ seja contínua e aqui não é bem o caso aqui eu peço regrada na primeira variável e peço que esse conjunto seja contínuo geralmente na literatura as condições pedidas para minha função ρ são um pouco mais fortes que essa então essa é uma das vantagens que este resultado trouxe para a literatura as condições em ρ são condições mais fracas como é feita a demonstração quais são as ideias principais utilizadas na demonstração eu monto este operador f que leva um elemento de r e tal em uma função regrada definida assim como funciona esse operador nós vimos lá atrás que para cada r eu obtenho uma solução que aqui eu vou chamar de x eu obtenho uma solução para o problema inicial com retardo dependendo do tempo e nós vimos que independente das hipóteses se é do primeiro teorema ou se é do segundo teorema esse x é único então para cada r existe um único x que satisfar que é a solução da equação com retardo dependendo do tempo então nós vamos utilizar essa solução para definir o meu operador f desta forma então por isso que eu ressaltei a importância da unicidade das soluções naquele caso então eu obtenho isso e o que eu desejo eu desejo que a minha f de r tenha um ponto fixo também porque o que acontece na minha na minha definição de solução eu tenho aqui x a história em roa de s x de s que na definição do operador f isso é f o que que eu quero fazer eu quero fazer com que esse roa de s x de s vire um r de s virando um r de s se o x for solução com retardo dependendo do tempo então se o roa de s x de s for r de s vai ser solução com retardo dependendo do estado então esse é o desejo é fazer com que a minha f tenha um ponto fixo também e aí novamente eu tento invocar quer dizer nós tentamos utilizar o ponto fixo de Schalder ou o ponto fixo de Bannock neste caso eu vou usar novamente o ponto fixo de Schalder então por isso que eu por isso que demonstramos que a f de r tal está contida em r tal que o operador f é contínuo e aqui isso é interessante também nós demonstramos que a f de r essa família de essa família aqui de funções seja equirregrada então seria uma espécie de equicontínua para funções regradas vamos chamar assim bem grossamente seria a versão para funções contínuas eu tenho a definição de equicontinuidade e para funções regradas eu tenho a definição de equirregradas e e há também um paralelo entre o teorema famoso de Arzelas Coli que pega uma família de funções equicontínuas e limitada você tem relativamente compacto nós temos uma versão semelhante para funções regradas nós pedimos que a família de funções seja equirregrada e limitadas então com isso eu tenho relativamente compacto e aí acaba que o operador F entra também nas condições nas hipóteses do teorema do ponto fixo de Schalder então F de R vai dar R F de RT vai ser RT então isso aqui vai ter ponto fixo então a função o problema com o retardo dependendo do estado vai ter solução o segundo se pedirmos hipóteses um pouco outras 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 hipóteses então se pedirmos que o espaço de fase satisfaça essa condição essa condição é importante para incluir as funções contínuas limitadas dentro do do espaço de fase uma inclusão uma inclusão contínua então eu obtenho algumas estimativas adicionais pedindo C1 estimativas adicionais para o espaço de fase se eu trabalhar com essa hipótese C1 e aí novamente eu peço as hipóteses do segundo teorema vou pedir eta limitado que vai permitir estimativas relacionadas à integral de eta então regrada na primeira variável isso na primeira variável e vou pedir que a Rô satisfaça essa condição uma espécie de é quase uma espécie de Lips aqui para a segunda variável também então peço que a FI satisfaça essa desigualdade e que lembramos que esse A é o gerador infinitesimal da família de operadores do C0 semigrupo peço esse estimativo também e que essa conta toda fique menor que 1 então na verdade a hipótese C8 ela dá uma pista vamos dizer assim de como que eu vou abordar essa questão eu vou abordar usando o teorema do ponto fixo de Bannock então por isso que neste caso eu tenho não só existência como unicidade da solução do meu segundo problema eu trabalho com o mesmo operador só que em vez de usar o teorema do ponto fixo de Bannock eu vou usar o de Schalder perdão eu vou usar o teorema de ponto fixo de Bannock então apesar apesar com um trabalho um pouco árduo vamos chamar assim note que as hipóteses tem muitas estimativas então eu na demonstração você vai ter muitas desigualdades e num ponto dessas desigualdades pedindo que isso seja menor que 1 eu vou ter que a minha F o operador F é uma contração pronto então essa foi a primeira parte do trabalho essa segunda parte do trabalho eu vou mexer agora com equações diferenciais funcionais em medida com o retardo dependendo do estado então eu preciso mudar algumas 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 hipóteses iniciais para se mexer com essas equações então vou definir que vou pegar um número real e um sigma positivo eu vou mexer com esse espaço então onde a história em T0 está em beta em B perdão esse B no nosso caso não vai ser mais o B do início da apresentação ou seja o espaço de fase utilizado o espaço de fase encontrado no livro do Rino e sim vamos utilizar um novo espaço de fase encontrado aqui no artigo do Galegos com a Jaqueline qual é a uma das principais diferenças entre esse espaço de fase e o espaço de fase anterior é que no espaço de fase anterior eu mexo muito com estimativas envolvendo continuidade e aqui as estimativas envolvem mais funções regradas eu trabalho com funções regradas aqui e lá eu trabalho com funções contínuas lá eu trabalho com coisas mais fortes então esse meu espaço esse meu conjunto x definido dessa forma é espaço de Banach para essa norma então sempre a minha FI vai estar nesse espaço de fase então quero deixar bem claro que agora eu não estou mais trabalhando com o espaço de fase anterior e sim com esse e a minha noção de integral agora não vai ser mais a integral de de Bokny e sim a integral de Kurtzweil e o Handstock Stiles então o primeiro resultado de o resultado relacionado a essas equações de existência de unicidade eu vou pedir que a minha G seja uma função não decrescente a importância dessa dessa hipótese reside no fato de eu poder utilizar algumas propriedades da integral de Kurtzweil e Handstock Stiles algumas estimativas que em geral se eu não pedir que G seja não decrescente eu não vou ter essa é uma das isso é o que acontece quando você trabalha com a integral de Kurtzweil ela integra muita coisa ela integra tanta coisa que você perde algumas propriedades que são padrões em quase todas as outras integrais como por exemplo passar o módulo para dentro em geral para as outras integrais se você pegar integral módulo da integral você pode passar o módulo para dentro e fica integrado o módulo e tem a desigualdade para essa integral em geral isso não vale mas se eu pedir isso aí isso vale então essa é a importância da G ser não decrescente vou pedir vou assumir que a F e a R satisfaçam as seguintes hipóteses então que essa integral exista independente do que eu colocar aqui na segunda variável que a F satisfaça uma condição de limitação veja que essa condição de limitação é mais fraca do que pedir que a F seja simplesmente limitada vou pedir uma espécie de condição de de lips não é bem lips porque tem a integral aqui mas eu peço uma estimativa dessa forma essa estimativa D4 essa estimativa é importante porque uma das dificuldades de se trabalhar com equações diferenciais com retardo dependendo do estado é obter fazer com que essa história obter estimativas envolvendo história em pontos diferentes aqui então tem o XU tem o XV obter uma estimativa que envolva XU menos XV é muito complicado então essa hipótese D4 está aqui mais ou menos como pra permitir com que eu tire esse X aqui do caminho e obtenha algo que envolva só as histórias essa hipótese D5 também é muito importante então pedir que essa função seja não decrescente satisfaça essa desigualdade veja que essa desigualdade é semelhante a desigualdade dos problemas anteriores pedir que R eu pedi que a R de T fosse menor igual a T aqui eu peço que a minha Rho de T X de T menor igual a T isso dá uma espécie de como é que fala consistência porque se pedir que a R de T fosse isso é uma função em T então se pedir que a R de T seja isso daqui eu vou ter essa desigualdade então eu tenho uma espécie de consistência nas hipóteses e pedir que a minha X de Rho a história de X de Rho de T zero esteja no espaço de fase qual a importância de D5 D5 é necessário para que durante os meus cálculos eu tenha algumas funções integraves no caso qual a função que vai ser integrava que eu vou mostrar lá na frente é a X é a história da função X em Rho de T X de T então às vezes essa função pode não ser integrava em relação a Cotspy mas se eu pedir D5 aí eu vou ter que X de Rho de T X de T é integral módulo né de X de Rho de T X de T integrava em relação a Cotspy eu posso obter as estimativas posso fazer as contas peço uma desigualdade envolvendo a Rho e pedindo tudo isso pedindo todas essas hipóteses eu tenho que a minha que o meu problema o meu problema é com o retardo dependendo do do estado vai ter solução e se eu pedir que a G se eu pedir uma hipótese adicional ou seja G seja contínua à esquerda aí a solução é única quais são as ferramentas utilizadas aqui qual foi a ideia para demonstração primeiro eu vou pegar um subconjunto A do espaço X que satisfaz essas duas desigualdades então veja que essa desigualdade aqui ela vai aparecer por causa da hipótese 1 da primeira hipótese desse teorema definindo definindo o meu subconjunto assim eu tenho que A é fechado e convexo em X então essa sentença já dá mais ou menos uma noção de qual ferramenta eu vou utilizar novamente eu vou usar o teorema do ponto fixo de Schalder então observem que tanto o de Schalder o teorema de Schalder do ponto fixo de Schalder quanto o ponto fixo de Banach está sendo excessivamente utilizado aqui então isso pode ser até uma isso é uma dica para quem estiver trabalhando com com existência e unicidade de equações tentar encaixar o seu problema nas hipóteses ou do teorema do ponto fixo de Schalder ou do ponto fixo de Banach foi o que nós fizemos durante todo o trabalho que eu estou apresentando aqui qual operador que eu vou trabalhar um operador semelhante a um operador anterior que é esse operador olha lá o operador solução que vai ser φ de T em T0 antes de T0 e depois de T0 a relação integral então o meu desejo é que gama de x seja x para ter solução então para que isso aconteça eu tenho que ter gama contínuo que é o caso eu tenho é necessário que gama de a a função o operador gama tenha contradomínio a também o que é o caso e aí veja a minha gama a integral de vai não me dar necessariamente continuidade da integral ao contrário da integral de Bokner mas ela me dá pelo menos regrada então eu estou trabalhando no final das contas com funções regradas aqui por isso a importância de se mudar também o espaço de fase então o que o que foi feito utilizei novamente a a o resultado correspondente correspondente de uma espécie de equicontinuidade para funções regradas né então eu tenho que é possível provar que o meu operador gama vai ser relativamente compacto aqui utilizando o o teorema que envolve equirregrada ilimitada né então eu tenho relativamente compacto nesse espaço mas eu quero relativamente compacto em x mas acontece eu utilizo o fato de do operador gama ser relativamente compacto aqui e utilizo esse fato para provar que o operador gama é relativamente compacto em x então gama vai ser completamente contínua então eu uso o teorema novamente o teorema do ponto fixo de chato que me dá apenas existência volto a lembrar até aqui eu tenho existência onde vem a continuidade a unicidade a unicidade vem como eu ressaltei antes dessa hipótese onde aparece onde eu aplico a unicidade onde que essa hipótese aparece para eu poder aplicar a unicidade essa hipótese é crucial para utilizar uma desigualdade de Grom para a integral de Kurzweil tem uma desigualdade de Grom aquela que vocês conhecem para a integral de Riemann mas tem uma versão para a integral de Kurzweil e lá uma das hipóteses é pedir que essa função que está aqui na integral seja contínua à esquerda então essa é a importância dessa adição aqui poder utilizar a desigualdade de Grom para a integral de Kurzweil e aí com um argumento padrão menor ou igual que exponencial e tudo mais obtenho a unicidade o segundo resultado relacionado a equações diferenciais em medida com retardo dependendo do estado é um teorema que é conhecido na literatura como método da aqui está faltando um N né periódico na verdade aqui é um G né aqui tem um erro desculpa que é conhecido na literatura como método da média periódico que é basicamente bem bem resumido mesmo você estudar uma equação diferencial você obter você você relaciona dois duas equações diferenciais você consegue obter aproximadamente as propriedades de um por meio da outra é bem resumido bem resumido mesmo o que esse teorema fala né então nós provamos uma versão pro método da média periódica pro nosso tipo de equações para as equações que nós trabalhamos quais são as hipóteses pedidas pra pedimos que nesse caso eu vou pegar T0 igual a zero e vou pedir que H continua à esquerda e não decrescente então veja que essa H satisfaz as mesmas hipóteses da minha função G do teorema anterior então não à toa como nós vamos nesse caso vamos integrar em H em relação a H então função não decrescente é pra poder utilizar propriedades importantes da integral de Kurzweil e continua à esquerda pra poder utilizar desigualdade de cron pra integral de Kurzweil nesse caso agora vou pedir que a minha F e minha G sejam funções limitadas e além disso F G e Rho vão satisfazer uma série de desigualdades então primeiro que essas integrais tem que existir para as coisas funcionarem tudo direitos as soluções ficarem bem definidas e tudo mais então uma desigualdade dessa forma em F aí aqui isso aqui é conhecido como a média da função F então por isso que o método chama método teorema periodic average teorema método da média periódica porque primeiro eu uso a média da função F que é essa integral que eu sinto como média da função F e o periódico vai vir numa hipótese que eu vou citar lá na frente veja aqui novamente que a hipótese E4 pede aquilo que eu comentei anteriormente uma condição para que eu possa trabalhar apenas com as histórias sem que tenha a função X aqui e outra vez eu peço E5 um E5 semelhante à hipótese anterior então que a minha ro seja não decrescente e satisfaça essa desigualdade e que a história veja que aqui está em zero porque o meu T0 é zero então os comentários feitos para o caso anterior também valem aqui e aí aqui é a justificativa do segundo ponto do porquê que o teorema se chama método da média periódica da média pela hipótese E3 e periódico porque eu vou pedir que a F seja periódica na primeira variável então eu tenho uma condição para H que vai permitir que vai me auxiliar nas contas da demonstração agora para a minha ro veja que eu estou pedindo de novo só que agora para a ro eu estou pedindo alguma forma para tirar a minha função X e que eu trabalhe apenas com as histórias semelhante com a hipótese com a hipótese E4 vou pedir essa condição para para ser para para a ro e veja assim alguém poderia pensar por que você está pedindo E9 e E8 e não apenas uma implica o outro porque não acontece em geral aqui foi importante apresentar o E8 e E9 pelo seguinte se eu colocasse aqui XA perdão se eu colocasse XA e XB aqui ficaria norma de XA menos XB em beta e essa é uma das grandes dificuldades de trabalhar com esse tipo de equação obter estimativas de normas de funções de histórias de funções em pontos diferentes então é necessário foi importante pedir E8 e E9 em conjunto então pedindo todas essas hipóteses eu consigo relacionar esse problema essa equação diferencial com essa equação diferencial então o que que o teorema fala o teorema fala que se eu pedir todas aquelas condições todas as hipóteses anteriormente citadas e se X é uma solução daqui e Y é uma solução daqui eu tenho que ambas se aproximam elas são próximas né então existe um J tal que isso aqui é satisfeito isto é essa equação diferencial essa equação diferencial funcional com retardo dependendo do estado pode ser aproximada soluções daqui pode ser aproximada pelas soluções daqui e por fim eu vou comentar brevemente sobre uma correspondência envolvendo a equação diferencial funcional com retardo dependendo do estado e as equações diferenciais generalizadas quem trabalha muito com equações diferenciais funcionais em medida isso é um trabalho corriqueiro verificar se a equação diferencial funcional em medida que você está trabalhando tem alguma correspondência com equação diferencial generalizada e é o nosso caso também então quais são o que eu peço para obter essa correspondência eu vou pedir que o subconjunto de x satisfaça a propriedade de prolongamento isso é uma condição técnica para ficar bem definida a função f essa função f aqui essa f grande então isso é uma condição técnica para que isso aqui esteja bem definido e então vou pedir f ro ig satisfaz pedir que essas funções satisfaz as condições que eu chamei de d1 a d6 ou seja são as condições lá do teorema de existência e unicidade para equação diferencial funcional e medida como está dependendo do estado então pedir todas aquelas desigualdades e montar o subconjunto o e o operador grande f eu consigo relacionar essa equação diferencial em medida com equação diferencial funcional em medida com retardo dependendo do estado e a equação diferencial generalizada então se eu tenho uma solução dessa equação então a x montada assim vai ser solução e por outro lado se x for uma solução dessa equação diferencial generalizada com essa condição inicial então a y montada dessa forma vai ser a solução da equação diferencial equação diferencial medida com retardo dependendo do estado isso muito obrigado pela audiência é isso que essa é um vamos dizer assim uma prévia do que eu pretendo apresentar na minha defesa de doutorado aqui estão alguns resultados obtivemos vários outros tivemos por exemplo correspondência com equação dinâmica em escalas temporais obtivemos equação correspondência com equações impulsivas enfim todo esse trabalho desenvolvido por nós durante esses dois anos dois anos e meio geraram esses três esses três artigos que em breve subter submeteremos então é isso muito obrigado pela audiência subterrâne subterrâne